Olá pessoas, quem me fala? Sou eu, Michael Keys e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal favorito do PewDiePie. E aí, Flávio Cotaca? Oiê. Salve. Salve. Tomou café já? Não. Tomei todinho. Tomou todinho? Ih, que boiola. Irmão, homem de verdade toma café, cara. Depois de certa idade, o negócio é café, tá ligado? E não é cafezinho com um açúcarzinho e leitinho não, cara. Não é não, cara. É café preto puro. Por que que tem uma caixa de todinho ali no todinho? Uma caixa de todinho? Ah, então, cara. Ninguém de ferro, cara. Boiola. Eu sou o boiola. Por que que foi engraçado isso? Eu não sei, mas foi engraçado. Olha, então, galera, hoje a gente vai ver personagens fictícios seriam cancelados na internet. Eu postei um tweet lá assim, ó, que vocês estão vendo meu Twitter aqui, ó, 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 pra cima e pra baixo. Ó, 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 ó. Olá! Olá! Eu perguntei, me falem personagens fictícios que seriam cancelados e a gente vai ver aqui os personagens que seriam cancelados aqui, ó. O Kazai falou. O personagem que seria cancelado falou, o Goku safado machista. Lembra dele batendo na bunda da mina do anime? Flávio Kotaka, vocês escolheram essa resposta bosta no vídeo. Agora eu não tô achando. Ah, ele achou. Ele falou que o Goku safado ia ser cancelado. Vamos ver se ele seria cancelado. Você não vale nada. Não, eu acho que não, porque ela gostou. Ela gostou? Como é que você sabe que ela gostou? Vamos ver. Você não vale nada. Acho que gostou. Acho que gostou. Não, peraí. Tu já viu o resto disso aí? Não. Vale o começo de mais respostas. Tem outro? É. Deixa eu ver. Você não vale nada. Não, tem outro ali embaixo. Esse aí é o pior. Você não vale nada. Vai bater em cachorro, cara. Esse aí seria cancelado. Caralho, mano. Esse aqui seria cancelado. Esse Goku, agressor de animais, seria cancelado. Vamos ver outro aqui. O Mike falou, o Kratos bom de guerra. Bom da guerra. Kratos bom de guerra. Ah, tá. Entendi. Gould. Mas por que ele seria cancelado? Porque eu acho que ele tem cara de ser macho alfa. Assim, bacana. Eles macham o alfa, assim. Garoto. Homem de verdade, toma café. Virado pra frente da parede. Ai, ai. O pica-pau maluco. Nossa, com certeza. Esse com certeza. Esse com certeza. Ele ia ser o Everson Zoya. É igual. Ia ser o Everson Zoya. Michael Scott, The Office. Esse seria mesmo, verdade. Por que? Ah, porque ele é bem estranho. Você deveria assistir essa série. Cara, essa série é a melhor série que eu já vi na minha vida. Hã? Qual que é? The Office. Ah, The Office? O Kisterorock falou aqui. Um personagem seria cancelado, falou Homer Simpson. Tu acha que seria cancelado, Homer Simpson? Não. Homer Simpson é... Com certeza. Acho que seria. Estou pensando assim, com certeza. Sem perceber, tá ligado? Sim, exatamente. Sem querer. Eu acho que ele ia furar a quarentena, tá ligado? E ele ia fazer um churrasco. Ia fazer uma festa. E... Na inocência, tá ligado? Não era porque ele realmente queria. E ia ser cancelado por causa disso. Às vezes ele nem sabia que estava tendo quarentena, tá ligado? Quarentena? Como assim? Parece a voz dele? Essa é a minha voz de Homer. Que porra é essa? O Krippi falou aqui. Um personagem fictício seria cancelado. O Estácio do Cão Covarde. Sim, cara. O Estácio do Cão Covarde, ele tem cara de que defenderia o Bolsonaro na internet. Entendeu lá? Ele ia defender o Bolsonaro. Ele ia ser bolsonarista. Ele ia falar que o Covid-19 é a invenção da China. Mano, ele chuta cachorro. Pronto. Ele chuta cachorro? É o Goku? Goku safado? O Da Vinci falou. Seu Madruga por ser abusivo. Isso que eu não concordo, não. A cara até respondeu aqui embaixo. Ele literalmente apanha de graça para a mãe do Kiko e nunca sequer revidou. Exatamente, tá ligado? Como que ele é abusivo? Ele grita com as crianças. Então ele não é abusivo, mas sim um ser humano nacional. Eu vou concordar, a criança é chata pra caralho. Agora começou um hate aleatório com criança. Ainda mais quando os pais não dão educação. Nossa, começou no Chaves isso. Exato. Criança birrenta, chorando. Verdade. Crianças, hein? Te contar. Vai cá, tá a minhazinha de feira aqui. My Conquister. Eu já sou cancelado, né? Não muda muita coisa. Johnny Bravo. O mestre que o cara aí falou, Johnny Bravo. Eu acho que ele seria outro Peek Blinders, Frio Calculista, que come de frente pra parede. Ia ser Bolsonaro também. Mas não sei, acho que ele não seria tão cancelado assim. Eu acho que ele seria um sertanejo. O Katachi falou, quase todos do Adam Sandler. Não, acho que não. Acho que todos são legais, tá ligado? O cara até falou, mas todos são perfeitos, sério. São todos legais. O Orochicótico falou assim, Goku batia na esposa, abandonou o filho e a esposa pra ficar dando soco em desconhecida. Isso é verdade, mano. Batia na esposa? Como assim batia na esposa? Eu não sei, vou até pesquisar aqui. Goku batendo na Tite. Goku bate na Tite. O que mais me importa são os estudos de Gohan. Tá, para de brincar aqui. Caralho. Que isso, cara? Caralho, velho. Caralho. Mas é porque ele é muito forte. Coitado da Tite. O cara falou aqui, ó. A senhora amarelo, do Chris, certamente seria... Essa seria com certeza. Ela seria uma militante militando errado. É, pra caralho. Melodias, assediador safado. Meliodas. Meliodas. Quem que é Meliodas? Meliodas é o... É do... Da Natsuno Taizai. O Sete Pegados Capitais, anime. Não, ah, anime. Ah, anime eu não entendo. Charlie Harper. É, certamente seria. Charlie Harper, com certeza. Ia ser, ia ser aqueles caras nojentão que ia gravar vídeo falando assim... Hoje eu comi quatro potes aqui em casa. Wagner com V falou... Felipe Neto. Infelizmente, ele é real. Michael Kisser do Facebook antigamente. Eu sei, esse cara sim. Esse, eu seria cancelado, certamente. Olha isso aqui. Michael Kisser. Me dá conteúdo escrito. Ai, 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 ai. Eu amo vocês, amigos. Deadpool. Seria cancelado? Não. Putz, não. Ele é muito foda, velho. Eu acho que ele ia ter um canal de games. Ele ia ser tipo... Eu acho que ele seria... Ele seria tipo o... Não consigo pensar em uma pessoa agora. Mas ele seria um youtuber. Não dá, não dá pra comparar ele a ninguém. É, desde que foi fora. Amo quadrinhos. HQ é minha vira. Aparentemente eu. É, certamente o Fernando Navaira seria, tá ligado? Cancelado muito, tá ligado? A B aqui falou assim... Homem de ferro. Eu não sei porquê. O cara até falou assim... Por quê? Vamos ver se ela der uma resposta. Porque ele é xenofóbico, machista, misógino, bifóbico, etinosauri, gordofóbico, fólico, gistócolos. Não sei se ele é tudo isso. Eu acho que ele seria cancelado por ele ser rico. As pessoas não gostam de pessoas ricas. É verdade. E pessoas com autoestima. Porteiro da Icarly. Não conheço o porteiro da Icarly. Não, não. Não conheço. Nossa, tem bastante gente que conhece a porra aí. A Icarly. Qual aqui? Ah, tá, tá, tá. Nossa, sim. Esse cara era... Nossa, caralho. É verdade, cara. É mais escrotão. O cara falou aqui, ó... Um personagem que seria cancelado é o Caruso, do Todo Mundo Odeio Cris. Certamente. Seria. Certamente. Porque ele é racista. Acho que ninguém ia deixar ele ser racista na internet. Nisso também, o protagonista do jogo Bully. É, nossa, certamente seria. Cara, tá ligado? Dá pra passar a mão na bunda das meninas no Bully. Cara, eu nunca joguei Bully. Eu joguei só no comecinho e... Peraí. Travel do GTA V. Seria pra caralho. Seria pra caralho também. O número 4 do Sédio Bonstrinhos. Caralho, que nostalgia, velho. TV Cultura, mano. TV Cultura, forte abraço. Barney, não sei. Eu pensei que no começo ele era um dinossauro roxo. Ele era um dinossauro? Como assim? Como que não é um dinossauro isso? Ué, não entendi. Ué, eu pensei que fosse aquele Barney bêbado dos Simpsons. Ah, tá. Ele seria cancelado o Barney bêbado. Aquilo lá, sim. Esse aqui. Esse aqui é o seu dinossaurinho fofo. Seu Madruga por não pagar aluguel. Qual o sentido disso? Nossa, quem que seria cancelado por outro pagamento? Vamos cancelar ele na internet, porque ele não paga aluguel. Tá ligado. O cara falou aqui. Eu acho que o seu barriga seria cancelado por cobrar aluguel de uma pessoa assim. Sim, exatamente. Ele sim. Cara, que mundo, merda. O Iberê do Manual do Mundo. O Iberê traficante. Como atravessar a fronteira o controle? Isso é fake, tá, galera? Óbvio que é fake. Por que tá explicando? Que é o seu obrigado. Dona Florinda. Eu acho que seria também. O cara falou assim. Típica eleitora do Bolsonaro. Ela já apareceu no vídeo do personagens fictícios que votariam no Bolsonaro. E certamente ela seria uma moia dessas que iria querer... Ela também... Ela teve agora uma apreensão da PF. Não sei se tu viu. Que o STF... Ó, falando de política do nada no vídeo. O STF, ele começou a pegar uma galera Bolsonaro por fake news. Começou a levar o PC deles e tal pra fazer investigação. Porque eles acham que existe um gabinete do áudio que eles colocam um robozinho pra xingar pessoas na internet. Eu acho que o PC dela seria levado, João. Caraca, cara, uma personagem que eu acho que seria cancelada, apesar de gostar muito, assim, tipo, de coração pra caralho. É o Harvey Specter do Sweets. Não conheço. Não assistiu do Sweets? Não assistiu do Sweets. Meu Deus, é muito bom assistir. É de humor? Não, é de advocacia. É muito irado. É de advocacia? Aham, é muito massa. Tipo o Peter Calçal. Caco Antibis, que debocha ele pobre. É, ele sim. Nossa, pra caralho. Até porque, tipo, perdeu graça zoar pobre. Lembra que tinha vários memes com ele zoando pobre? Ninguém mais faz essas coisas, porque agora a galera fica desgualdo a fazer isso. Demorou, né? É. Eu sempre vim ficar amando uma conta. Calma, eu não entendo como que essas paradas eram tão comuns e ninguém achava errado. Mas é. Mano, as pessoas escravizavam, né? Tá ligado? E os caras já, normal. Mas como assim, escravidão errada? É. O pai do Rich, no EP, que ele foi racista com o Virgil. É verdade. É verdade. Não sei se você está assistindo esse episódio. O Virgil foi na casa do amigo dele, né? Do Rich. E o pai dele foi racista. Caralho, que Deus. Foi um baita episódio sobre racismo. Jiraya. Quem é Jiraya? Isso aqui? O Jiraya é do Naruto por invadir o banheiro feminino. Sim, com certeza. Jiraya é esse que eu falo pra caralho. Ele fez isso mesmo? Aham. Ele fazia só isso. Nossa, esse é demais. Não, ele é tipo um ninja ultra foda aposentado, tá ligado? Aí ele ficava invadindo o banheiro feminino. Isso é um pouco errado. Peraí, é que... Vi a mensagem que o cara respondeu no Kratos aqui. O cara falou Kratos, né? O Kratos. Mas ele é bi. God of War. Mas ele é bi. Logo iriam passar pano pra ele. Pra quem está duvidando dessa porra. Recentemente, David e Jeff, o criador de God of War, revelou em sua conta pessoal do Twitter que Kratos é protagonista da franquia. Sempre foi bissexual. Então Kratos é oficialmente bi. Óbvio que isso é verdade. Real, era praticamente impossível ter um espartano hétero. Acho que nem existia mesmo. Segundo historiadores, cada espartano tinha um companheiro. Com esse laço faziam eles ficar melhor durante as batalhas. Pois um guardava o outro e o afeto entre eles dava um incentivo. Caralho. Caralho, explodia minha cabeça agora. Se isso aí for real, eu não tô de cara. Eu acho que é real porque antigamente era normal ser gay. Só depois da igreja católica que começou a ser errada. Na Grécia, os caras... Nossa, dá o c*** doidado. Mas enfim, parece que acabou, galera. Estes são aí os personagens que seriam provavelmente cancelados. Se vocês acham que existe outro personagem que seria cancelado, mas não foi dito aqui, comentem aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não gostou do vídeo, então pau no seu c***, tá? Seu merda. Tá achando que é quem? Hã? O que eu tô fazendo, cara? É só um vídeo. Peraí, 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 peraí. Vou fazer a thumbnail aqui, ó. Foi isso aí? Não, não. Tá maluco. Tchau, tchau.